De acordo com pesquisas recentes, a expectativa de vida do brasileiro subiu de 74,6 anos para 74,9 em 2015. Beleza? Dentre os possíveis fatores para esse aumento estão a melhoria do sistema de saúde, o aumento da renda familiar e a prática de exercícios físicos. Para tornar essa notícia do aumento da expectativa de vida do brasileiro mais expressiva, converteu-se esse aumento para a quantidade de dias. O aumento, tá? Considere que, para esta conversão, o número de dias em cada mês foi fixado em 30. Com base nas informações, que cálculo correspondeu a essa nova conversão? Cara, vou até voltar aqui. Cara, nessa questão ele só quer saber qual o cálculo que tu fez ali para chegar nessa conversão. Então, bora lá, bora lá. Vou deixar sem a tela aqui para a gente quebrar tudo, beleza? Vou deixar sem a tela aqui para a gente quebrar tudo, beleza? Vamos lá, vamos trocar aqui. Vou deixar aqui para a gente quebrar tudo, tá? Vamos lá, vem comigo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar 74,9 menos 74,6. Isso daí vai dar 0,9 anos. 0,9 mais, 0,3, tá maluco? 0,3 anos, beleza? 0,3 anos, beleza? E aí, qual é a conta que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 0,3, multiplicar por um ano, né? E depois eu vou ter que fazer isso e multiplicar por quanto? Por 12, porque é 0,3 de um ano, né? Isso daqui é 0,3 de um ano, né? Eu vou até botar 0,3 de um ano. Então, eu vou pegar 0,3 e multiplicar por um. Um ano tem quantos meses, galera? 12, então eu pego 0,3, multiplico por 12, que isso daí vai dar 3,6. E finalmente eu multiplico por 30, só ir multiplicando por 30 dias, né? Qual é a opção que tem exatamente isso aqui? É a letra C. Marco V da vitória, letra C. Então, eu vou pegar 0,3, 0,425, 80%, 85%, 38%, Obrigado.